Agora falaremos com os aquarianos. Aquário determina um pouco de demora, um pouco de lentidão nas suas coisas e isso vai te irritar, isso vai te tirar do sério, porque você não gosta de atrasos, né? Mas vai acabar o correndo. Olha só o teu farol. Vamos ver. Esse farol era pra ser quase todo um vermelho, porque eles vão estar tão assim já acelerados. Jura? Ia ser terrível. Ficou um vermelho e um amarelo e um amarelo. Ele vê o lado dele. É, né? A gente dá uma aliviada, tenta achar o planeta mais correto, verifica. Quem pode ajudar aqui, pelo amor de Deus? Quando ele vai fazer o estudo, eu já pego, achei na Vênus aí uma coisa que vai acalmá-los. Então o que acontece? A dica é estar unido a pessoas legais, não contar tanto, falar menos. Tá. Porque já que a semana vai ter atraso, não fala. É melhor não falar. É melhor deixar pra lá, guarda pra você, que a coisa vai funcionar de uma maneira melhor. E o ascendente. Já o ascendente, realmente, ficar calado. Aí sim. A mesma vibração. O aquário trouxe a... Boca de firi. É. Deixa pra lá, fala coisas assim, tranquilas, né? Tá. Olha só. Rei de paus. A carta da amizade sincera, mas da sabedoria. Daquilo que você fala e pra quem você fala. Você vai ter que contar muito com você. Tá bom? Então, essa semana é uma semana pra bons amigos, pra bons relacionamentos e pouco falar de grandes objetivos, tá bom? Boa semana. Uma semana para amelidades. Coisa boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL